Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Não é só nas melhores equipes do mundo que existem jogadores considerados promissores. No vídeo de hoje, eu separei o nome de algumas promessas do futebol que estão escondidas em algumas das piores seleções do mundo. Confere só! Esse garoto que você está vendo aí na sua tela é o atacante Javier Jiménez, de apenas 20 anos. Ele tem sido encarado nos últimos anos como uma das boas promessas de Aruba, um território autônomo dos Países Baixos, no Caribe, e que ocupa hoje a posição 200 no ranking da FIFA. Revelado pelo Deportivo Nacional, lá de Aruba mesmo, Jiménez vem desde 2019 tentando a sorte no futebol europeu. Em setembro daquele ano, foi contratado pelo modesto Rabat Ajax, de Malta. Um ano depois, conseguiu uma transferência para o Brandenburg 03, da 6ª Divisão da Alemanha. E agora, no último mês de janeiro, assinou com o Brandenburg Seed, um clube que na atual temporada está na 5ª Divisão Alemã. Pela seleção arubana, além de diversas participações na equipe sub-20, ele já integra o elenco principal desde 2019. Com um contrato com o Brandenburg Seed até o final do próximo mês de junho, ele pode assinar nos próximos dias um pré-contrato com qualquer equipe do planeta. E aí, será que caberia uma aposta do seu time nessa promessa arubana? Ocupando a posição 205 no ranking da FIFA, a Eritreia também tem a sua promessa. Trata-se do centroavante Ali Suleman, de 21 anos. Jogador do Red Sea Asmara, da 1ª Divisão do Futebol Eritreo, Ali tem chamado a atenção do futebol africano após ótimas aparições pela seleção do seu país. Nos últimos jogos oficiais da equipe, que aconteceram ao longo da temporada de 2019, ele entrou em campo oito vezes e conseguiu marcar três gols. Além disso, também se destacou pela habilidade com a bola nos pés e o ótimo poder de finalização. Infelizmente, é bem difícil achar informações sobre a sua atual situação no Red Sea. Vale ressaltar que a Eritreia é um dos países mais pobres do mundo, e logo o futebol de lá acaba sendo algo precário. Porém, seria legal que algum clube de uma liga maior pelo mundo observasse com mais carinho esse jogador. Partimos agora para o Sri Lanka, um país asiático com pouquíssima tradição no futebol, e que ocupa hoje a posição 206 no ranking da FIFA. No atual elenco do Colombo, um clube que joga a 1ª Divisão Local, encontramos a promessa Xabir Razunia. Esse atacante de apenas 19 anos tem sido apontado como uma das grandes sensações do futebol do Sri Lanka. Mesmo sendo muito jovem, na última edição da Copa do Presidente, competição criada em 2020 após o cancelamento do Campeonato Nacional por conta da pandemia, Razunia foi uma das principais peças do Colombo na campanha do título, marcando 4 gols. Além disso, nas oportunidades em que foi convocado para a seleção, também se mostrou um jogador bastante versátil. De acordo com alguns sites especializados, atualmente, o valor de mercado de Xabir Razunia está avaliado em apenas 25 mil euros. Vou destacar agora um dos personagens que talvez seja um dos mais badalados da lista de hoje. Falo de Bailey Rowe, um atacante de 18 anos que tem sido apontado como uma das grandes esperanças do futebol das Ilhas Virgens Britânicas, um território britânico ultramarino no Caribe, que ocupa até o fechamento desse vídeo a posição 208 no ranking da FIFA. Bastante habilidoso e com uma ótima presença diária, Bailey vem sendo lapidado para o futebol profissional desde 2017, quando ainda tinha apenas 15 anos. Na ocasião, após chamar a atenção em alguns torneios sub-17, acabou sendo contratado pelo Waymoth, da 6ª Divisão da Inglaterra. Foi também durante esse período que ele foi convocado pela primeira vez para defender a seleção do seu país. Ainda pela seleção, em 2018, entrou para a história ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe. Desde a metade do ano passado, vem defendendo as cores do Portland Uniter, clube que atualmente joga a nona camada do futebol inglês. E para finalizar, é claro que não podia faltar San Marino, que possui a pior seleção do mundo, de acordo com o ranking da FIFA. No selecionado desse país, eu encontrei o nome de Nicola Nani, um centroavante de 20 anos, que tem mostrado bastante qualidade nesses últimos anos. Com passagem pelas bases do San Marino Giovanilli e do Cezena, da Itália, Nani apareceu para o futebol em 2018, quando foi contratado pelo Crotone, também da Itália. Nesse clube, apesar de nunca ter recebido muitas chances no time principal, sempre foi tratado como uma joia. Para ganhar mais experiência, na temporada 2019-2020, foi repassado por empréstimo ao Monopoli, da terceira divisão italiana. E na atual temporada, segue no elenco do Cezena, que também está disputando a terceirona. Deve retornar ao Crotone no próximo mês de junho, para cumprir o restante do contrato, que vai até a metade de 2023. Pela seleção, Nicola Nani tem sido presença garantida desde 2018. De lá pra cá, já foi convocado 13 vezes. Antes disso, já tinha sido chamado para os times Sub-17, Sub-18 e Sub-21 de San Marino. Seu valor de mercado hoje está avaliado em apenas 75 mil euros. Pessoal, se esse vídeo alcançar bons números, eu vou fazer outras partes, mas agora dividindo por continentes, beleza? E não esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!